Vamos então a mais uma questão que caiu no Enem. Essa aqui foi no Enem de 2011, prova branca. Envolvendo cinemática, eu recomendo que você pause o vídeo, leia a questão atentamente, interprete e tente encontrar a resposta. E depois, atente para a minha explicação de como responder a esta questão bem rapidamente. Supondo que você fez o que eu pedi, a questão envolve você analisar uma situação física e interpretar os valores que estão em uma tabela. E, a partir daí, você deve chegar muito rapidamente a qual é a alternativa correta. Bom, você, então, abandona uma régua e a outra pessoa deve agarrar. Se a distância percorrida pela régua foi de 30 centímetros, 0,3 metros, significa que o tempo de reação é de 0,24 segundos. Se a distância percorrida foi de 0,15 metros, 15 centímetros, o tempo de reação é de 0,17 segundos. Se a distância percorrida foi de 0,10 metros, ou 10 centímetros, o tempo de reação é de 0,14 segundos. Ou seja, a pessoa que tem um tempo de reação menor, aquela que segura a régua mais rapidamente, faz com que a régua percorra a distância menor. A partir daí, o Enem pergunta para você, a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação, por quê? E temos, então, aqui as alternativas. Mesmo que você não se lembre dos conceitos da cinemática, você pode responder essa questão a partir do que é absurdo. Por exemplo, a energia mecânica da régua aumenta, aumenta, o que faz cair mais rápido. Isso é falso, porque a energia mecânica se conserva. Apenas a energia potencial gravitacional que se converte em energia cinética. Então, recomendo que você risque a alternativa, porque essa não é a alternativa verdadeira. B. A resistência do A aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Quando o atrito com A é significativo, é verdade que a resistência do A aumenta. Porém, a resistência do A aumentando não quer dizer que a régua vai diminuir a velocidade. Muito pelo contrário. A régua vai aumentar a velocidade até atingir o seu valor máximo, que nós chamamos de velocidade terminal. Então, isso aqui também não é verdadeiro. A régua não vai diminuir a sua velocidade. A distância aumenta para o intervalo de tempos aproximadamente iguais. A distância percorrida aumenta, o que quer dizer que a velocidade está aumentando. Letra C. D. A aceleração da queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. Todo corpo sob aceleração gravitacional tem aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. Então, a aceleração da régua não varia. D. A força-peso da régua tem valor constante, o que gera movimento acelerado. É verdadeiro. A força-peso não vai mudar o seu valor. E se a força-peso tem valor constante, então, a aceleração é constante. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Letra E. A velocidade da régua é constante, o que provoca a passagem linear de tempo. A velocidade da régua não é constante e não há uma passagem linear do tempo. Com isso, a alternativa correta só pode ser a letra D. A velocidade da régua não vai mudar o tempo. A velocidade da régua não vai mudar o tempo. E durante a década, Então, a velocidade da régua não vai mudar o tempo. A velocidade da régua não vai mudar o tempo. A CIDADE NO BRASIL